Bom, pensa só comigo como é importante, tá? Como é importante você pegar o conceito. Não tenha a mente de preguiçoso de querer achar o produto. Então, o que eu queria partilhar com você? Vou te dar aqui mais uma dica. Vou te dar aqui mais um ouro. Estou entregando aqui essa live, uma live mega especial, tá? Tem mais coisas para me entregar para você. Você que está aqui comigo, você está... Tenho a certeza que você está sendo privilegiado pelo conteúdo de primeira mão. Bem, vou te dar mais dicas. Quais são as outras dicas mais técnicas, né? Eu ainda não inventei um outro nome. Eu tenho dificuldade dessa criatividade. Você até pode me ajudar com a outra criatividade. Eu chamo ela, eu tenho chamado essa técnica que eu vou partilhar com vocês agora, que é a técnica pai, filho e neto, né? Pai, filho e neto, que é o seguinte. Talvez você pode até dar uma sugestão de nomes para mim, tá? Eu ainda não batizei a técnica, né? Eu tenho a técnica de baixo radar, tem alguma técnica que eu... Eu batizei elas da forma como a gente criou elas, tá certo? Essa técnica aqui que eu não consigo ainda ter o nome dela, que é o seguinte. Eu acabei de encontrar um novo site, tá? A técnica é essa. Acabei de encontrar um novo site, Robert Dias, ok? Legal. Achei um produto que tem desconto, o site está legal. O que eu vou fazer? Eu vou começar a procurar, por exemplo, se esse produto da Black & Decken está em promoção, esses dois aqui, nada me impede de eu voltar lá e chegar aqui em Brands, né? E eu começar a fazer procuras, né? Começar a procurar dentro do próprio site de deals, né? De produtos que eles têm em desconto. Ou seja, eu vou começar a utilizar agora, por exemplo, produtos similares a esse. Você tá vendo? Eu tô vendo aqui, ó, esse aqui de R$106,79, esse aqui de R$149,19. Ou seja, existe uma série aqui de produtos aqui que ele tá me dando aqui umas oportunidades de desconto. Por exemplo, olha aqui, ó. Aparece aqui da Bosch, ó, de R$113,99. Calpa R$84,99. Agora tá R$79,99. Ou seja, pode ser que eu entre aqui e ainda consiga usar o código de desconto, ainda consiga, ainda mais barato do que isso. Tá aqui um produto que eu poderia olhar. Então, essa é a técnica que eu utilizo, você pode me ajudar aí no nome. É a técnica pai e filho, né? Ou sobrinho, sei lá. É uma técnica que você começa pelo produto principal e depois você vai vendo parecido, similar. A mesma família, por isso que eu chamo de pai e filho, né? Tá tudo na mesma família. E aí você pode depois encontrar cortador de grama, por exemplo. Você pode encontrar depois mangueira. Outros tipos de produtos, tá vendo? Aqui tá um... Eu não vou... Não posso abrir aqui pra gente pesquisar, senão o nosso tempo, a nossa live fica bem grande, né? Então, ainda tem ainda mais um site pra passar pra vocês. Então, aqui, eu pego aqui a ideia. Então, aqui, vem aqui. Vem aqui o segundo. Esse aqui também, ó. Esse aqui também da Bosch. Eu já tô percebendo aqui, de forma rápida, que ele tá com uma promoção bem legal na Bosch. Tem essa promoção da Bosch, tem essa promoção da Bosch. De 72, caiu pra 69, tá 54. Poxa, pode ser legal. Então, aqui, ó. Já tem os mesmos produtos, só tem outro produto da Bosch. E aí você começa. E aí eu vou te entregar algumas dicas muito legais, gente. Que é o seguinte, você, mais uma vez, precisa ser organizado. E essa sua organização precisa ser, por exemplo, deixa eu continuar aqui, me acompanha, né? Deixa o teu comentário aí, gente. Muito importante isso pra mim, tá? Vamos interagindo, vamos participando. A gente vai animando, né? Pra que sempre estejamos entregando conteúdo de boa qualidade pra você. Preta atenção. A organização é fundamental pro teu sucesso de vendedor na Amazon, né? Então, eu já falei do site, você poder pegar o site e guardar. Por exemplo, agora, produtos, né? Você começou a pegar produtos de jardim. Você precisa ter algum lugar, uma planilha no Excel, uma folha no Word, no teu caderno, algum lugar. Que, tipo assim, hoje, dia 26, eu tô procurando produtos de jardim. Aí você foca em tudo que tem a ver com... Sabe qual é o problema? Vou entregar aqui pra você bastante ouro hoje. Muito ouro mesmo, tá? O problema é que você tá procurando produtos de beleza. Não encontra nada. Daqui a pouquinho, você vai pra material de escritório. Não encontrou nada. Daqui a pouquinho, você tá procurando produtos pra animais. Pet, você não encontrou nada. Daqui a pouquinho, você vai pra produtos de criança. Não encontrou nada. Daqui a pouquinho, tá vendo material elétrico. Não encontrou nada. Sabe o que acontece? Você tá dando tiro pra tudo quanto é lado. E não consegue ter alvo, foco, objetivo. Então, pra você poder ser assertivo. Ah, mas eu não tô conseguindo encontrar. Já procurei esse produto de jardim. Tudo não encontra. Mas, presta atenção. Primeira coisa que tá acontecendo. Você tá ficando, é... O teu cérebro tá sendo trabalhado pra você entender como funciona, por exemplo, produto de jardim. Você vai descobrir marca Hyundai, Black & Dec, Bosch. Você já vai saber quais são as marcas. Você vai descobrir potência. Ou seja, não tem como a gente ganhar dinheiro de forma a escalonar, ou seja, escalar nossos ganhos, se você não conhecer bem o que você tá vendendo. Não que você precise ser técnico de saber as informações técnicas do produto. Não. Mas, por exemplo, estamos a falar de jardim agora. Então, você tem que saber. Corta grama. Quantos corta grama existem? Existe desse, desse e desse. Existe de mil potências, de três mil potências, de cinco mil. Pronto. Ah, quanto corta de relva, né? De graminha tem? Tem isso, aquilo. Quanto de mangueira tem? Tem a mangueira A, B, C. Aí você vai ficando, sei lá, o teu cérebro, o teu histórico, trabalhando, se repetindo. Não sei se faz sentido pra você. Você vai ficando bom. Quando chega o momento, por exemplo, né? Já falei pra várias pessoas e não vou te esconder. Vou falar baixinho pra você não falar pra ligar aí. Olha, eu vendo muito produto pra pet. Pet. Produtos pra animais. É uma das áreas que eu vendo outros produtos, mas tem uma área que é a minha especialidade em produtos pra pet. E quando você fala de pet, é que é o Marcinho mesmo. Marcinho conhece tudo de pet. Né? Tudo tem a ver com comida, diferente tipo de comida, pra cachorro, pra gato, pra passarinho, pra lagarto. É, a gente tá vendendo e vende até produto pra lagarto. Eu tô vendo, né? Pra você ver. Então, tipo assim, mas o que que é isso? Isso não cai do céu. Não adianta você ficar igual um bobo procurando vídeo no YouTube, alguém que vai te dar a receita mágica do sucesso. A receita mágica do sucesso tá em você, tá bom? Quando eu dar essa palavrinha pra você, a gente volta aqui pra gente caminhar pro nosso terceiro e último, é, nosso terceiro e último Deus. Tchau. 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 Tchau.